A partir de agora, vamos falar da morte do rei Pelé aos 82 anos de idade. Aqui no estúdio, eu recebo o Gustavo Schwab, nosso editor de esportes. Henrique Chaves, uma excelente noite para você, para todos também que estão acompanhando. Bem, Gustavo, o mundo, não o Brasil, o mundo acompanhava a doença do rei Pelé no hospital. E um mês depois, então, chega a notícia que a gente não queria dar. É uma notícia que todo mundo que trabalha com esporte, Henrique, todo mundo que também está em casa, que gosta de futebol, realmente sente bastante quando a gente fala. É um mês, 30 dias, Pelé havia sido internado mais uma vez por conta do tratamento de um câncer no cólon, uma região ali do intestino grosso. O que levou ele, não é, Gustavo, para idas e vindas de hospital? Isso, esse diagnóstico foi dado em setembro do ano passado, que foi a primeira vez que ele começou a frequentar o hospital para as sessões de quimioterapia. Então, vira e mexe, ele acabava sendo internado. De vez em quando, havia uma crise respiratória também, sempre a preocupação com o Covid. Afinal, o Pelé já estava numa idade muito avançada. E no dia 29 de novembro, ele foi internado. E a primeira informação que nós tivemos é que havia sido justamente para uma reavaliação da quimioterapia, já que a informação dava que não fazia mais efeito. E também para uma avaliação respiratória, para poder justamente retirar uma possível causa de Covid para tudo aquilo que ele estava sentindo. Mas aí, uma vez internado, o Pelé não saiu mais e os dias foram passando, e nós fomos recebendo as notícias da piora do Estado de Saúde. E essa internação dele, a família sempre presente, segurando literalmente na mão do Pelé. Dos sete filhos, cinco estavam com ele no hospital. E ele fazendo questão de informar a todos nós pelas redes sociais sempre. Muito ativo nas redes sociais. Esse período todo, né? Muito ativo nas redes sociais, porque no começo gerou-se uma certa preocupação mesmo de não saber exatamente como estava o Estado de Saúde do Pelé. O hospital mandava o boletim todos os dias, só que pelas redes sociais o Pelé estava sempre lá atualizando o seu Estado de Saúde, mostrando foto com os filhos, as filhas do Pelé também divulgando fotos do pai no hospital, para que todos nós soubéssemos como é que estava o Estado de Saúde do Pelé. Mas nos últimos cinco, seis dias, essas informações foram ficando mais escassas, o hospital parou de dar as informações sobre o Estado de Saúde dele e a gente começou a ficar um pouquinho mais preocupado. Apreensível. E o que eu dizia a você, né? O mundo todo acompanhando essa notícia, e evidente não é diferente, também aqui em Brasília, onde o nosso governador, o governador Ibanez, também se manifestou. Vamos acompanhar aqui, ó, Ibanez Rocha. O Brasil chora. A perda de seu maior ídolo, Pelé, transcendeu o futebol. Mais do que os 1.283 gols marcados, os três campeonatos mundiais e as jogadas inesquecíveis, ninguém representou o Brasil tão bem quanto ele. Pelé driblou todas as adversidades, chegou a parar uma guerra, foi eleito atleta do século, levou o nome do país a todos os recantos do mundo. Sua imortalidade está garantida nos corações dos brasileiros. Que fique em paz e que Deus console seus familiares, amigos, próximos e toda a nação brasileira. Assina o posto Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Ô, Gustavo, deixa eu aproveitar esse gancho aqui, dado a fala, né, de Ibanez Rocha, sobre esse grande momento da carreira desse atleta do século. Sim. Que foi e que é, né? Que é. Que é imortal, grande Pelé. 1.283 gols. Tem uma certa polêmica aqui, né? Ô, Japa, puder mostrar os gols do Pelé que a gente estava mostrando aqui? Eu agradeço, só para ilustrar ainda mais. 1.283, mas há uma polêmica nisso aí, não há? Há uma polêmica, porque o profissionalismo no futebol, ali na época do Pelé, não era tão abrangente. Inclusive, as bolas de ouro da revista francesa France Football não abarcavam jogadores que jogavam fora da Europa, tanto é que ele recebeu sete bolas de ouro depois, já aposentado ali na década de 90. Então, o que que acontece? Esses 1.283 gols é a contagem do Pelé, é a contagem da CBF, a contagem da FIFA de jogos oficiais reduz bastante ali. Tanto é que hoje, para a FIFA, o recordista em gols do futebol profissional é o Cristiano Ronaldo. Qual é o número do Cristiano? São 756, se eu não me engano. E Pelé, então, para a FIFA teria quanto? Um pouco mais de 700 gols. Reduz aí bastante os 500 gols da conta do Pelé, porque tem muito gol em amistoso. Mas tem gol dele como esse que a gente acaba de ver aqui na Copa do Mundo, que vale por dois, né? Mais do que isso, até porque nessa situação aqui, na Copa do Mundo de 58, Pelé até hoje tem o recorde de ser o jogador mais jovem da história da Copa do Mundo a marcar um gol em final e, obviamente, ser campeão. Então, é um gol desse, da importância que foi, sendo titular, o camisa 10, que é essa mística da camisa 10, né? Vamos falar dessa camisa 10 já, já. Começou com ele. Vamos falar. Falando em gols também, eu quero que você comente, Gustavo. É pela CBF, né, que comanda a nossa seleção brasileira, Pelé fez 95 gols. 95 gols com a camisa da seleção brasileira. Aí já temos outra polêmica. A FIFA conta 77. É o recordista, juntamente agora com o Neymar, que fez também 77 recentemente na Copa do Mundo do Catar, mas Pelé é o recordista, juntamente com ele, 77 gols, segundo a FIFA. Segundo a CBF, foram 95 gols. Está chegando aqui a mensagem da filha do Pelé. Vamos dar uma olhada na filha do Pelé? Ian Kelly, nascimento, tudo o que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz. É evidente que o homem Pelé, como todos nós, ele teve seus problemas particulares. Principalmente com relação ao reconhecimento de alguns filhos fora do casamento. De alguns filhos. Filho que, inclusive, houve uma briga judicial, que o próprio Pelé negava o reconhecimento. E com certeza essas histórias vão vir à tona agora com o falecimento. Mas seríssimo com o filho, o Edinho, que se envolveu com questão de tráfico de drogas, acabou preso. Chegou a ser preso. Hoje é técnico do Londrina. Isso trouxe muita tristeza para o rei Pelé. Mas a relação entre eles nos últimos anos foi reatada. Tanto é que o Edinho saiu lá de Londrina. Ele é técnico do Londrina, que disputa a série B e foi ao hospital. Eu ia chegar justamente aí, ó. Aqui. É legal. Pode voltar aqui essa foto, Japa? Tem condições, Clóvis? Porque eu acho que essa foto aqui fala isso que nós estamos falando. Exato. A família buscou a união. Nesse momento tão importante para ele. Com certeza. Tão importante para ele. De reconhecidos, ele tem sete filhos. Todos os sete filhos postaram, inclusive, nas redes sociais, uma foto juntos no dia do Natal. Porque eles fizeram questão de passar o Natal com o rei. No hospital. Então, todos os sete filhos, incluindo o Edinho, conseguiram chegar. E, graças a Deus, há tempo. De se despedir do pai, que a gente... Eu nunca passei por uma experiência dessa. Mas eu imagino que talvez seja uma experiência muito, muito difícil. Muito difícil. Eu já passei. Eu já passei e é muito difícil.